A partir de tanto tempo, nós estamos trazendo aí um novo movimento. E eu espero que todo mundo, depois do MFB, nós estamos trazendo o MFB. Muito obrigado, uma sala de palmas para o companheiro. Mais uma sala de palmas para o companheiro. Mas o MFB, o movimento do MFB, ao qual nós trouxemos esse grande cantor, ele que é africano, nosso cantor do movimento do racista branco, nosso cantor, o MFB. E para ele eu gostaria mais uma sala de palmas para o companheiro. Mais uma sala de palmas para o companheiro. Mais uma sala de palmas para o companheiro. Boa noite. 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 Boa noite.